Olá e bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre frases e expressões úteis em inglês para usar no nosso dia a dia. Nós vamos ver como dizer falar é fácil, difícil é fazer. Ou então, falar é fácil, quero ver fazer. Tem várias formas diferentes para expressar essa ideia. Em inglês, como falar isso? Nós também vamos ver como dizer fulano. Quando a gente não sabe o nome de alguém, ou quando está falando de maneira geral, fulano. Como é que fala fulano em inglês? E também nós vamos ver como dizer fazer dieta, estou de dieta, estou numa dieta especial, fazer uma dieta restritiva. Várias questões relacionadas à dieta. Estamos numa época do ano em que já está começando todo mundo a pensar em fazer uma dieta. Em geral, claro. Então, vamos ver essas frases que são muito comuns no nosso dia a dia. Eu sou a professora Renata Valim, sou por inglês, professora de idiomas, de inglês, espanhol, francês e português. E às terças e quintas, às 20h30, horário de Brasília, nós temos uma live de inglês. Então, eu vou compartilhar minha tela e nós vamos ver muitas cenas de filmes e seriados que vão ilustrar essas expressões que eu vou ensinar aqui hoje. E também vai colaborar muito para a questão da pronúncia, listening, que é a nossa habilidade de escuta, de compreensão oral, né? Porque nós vamos ver as pessoas nativas falando em velocidade normal e também questões de vocabulário, gramática, porque nós vamos ver essas expressões em contexto. E eu quero lembrar que a Black Friday, né? A Black Week dos idiomas vai até amanhã. Estão abertas as inscrições para todos os cursos de inglês, espanhol, francês, também alguns cursos novos, né? Como, por exemplo, inglês com música, inglês para entrevistas de emprego, inglês para leitura e escrita de textos formais, técnicos e acadêmicos, e também inglês para negócios, reuniões, palestras e apresentações. Para vocês conferirem, né? Todos os valores dessas promoções que estão disponíveis até amanhã, o link está aqui na descrição dessa live e também está no link da Bill no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos por aqui também, o Alessandro, o Cristiano, o Nivaldo. Eu quero convidá-los a virem para o canal Renata Valinho, para que vocês possam acompanhar meus slides, ver as frases por escrito e assistir as cenas. Certo, pessoal? Quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui, a Thalita, a Le, Eliane, Sueli, Leda, Malco, Jocely. Welcome, everybody. Let's get started. Vamos começar? Então, compartilhando a minha tela a partir de agora. Expressões e frases úteis em inglês para usar no nosso dia a dia, parte 12. Essa já é a 12ª aula com esse tema. Temos muitas expressões e alguns ditados também, alguns provérbios, né? Como nós vamos ver hoje. Como dizer em inglês? Falar é fácil, difícil é fazer. Falar é fácil, eu quero ver fazer. Falar é fácil, eu quero ver atitude. Então, como expressar essa ideia em inglês? Falar é fácil, 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 sad, vejam que não é said, mas sim sad, sem pronunciar a letra i, sad é a mesma pronúncia de triste triste em inglês é s-a-d sem a letra i, e se fala sad then, th com som de z com a pontinha da língua presa entre os dentes then then done, muita atenção a pronúncia de todas essas palavras, todas elas tem aí algum desafio easier easier, aqui é com som i no início e um r retroflexo no final easier, easier sad, d bem sutil no final, bem breve quase imperceptível sad, sad e tranca antes de falar sad, ou então sad sad, nós podemos dizer na pontinha da língua, sad mas em geral eles nem pronunciam sad, sad then, then n de navio no final then done ou com som sem pronunciar a letra e e termina com o som do n done então pratiquem aí, treine easier sad than done easier said than done depois nós temos que ouvir a entonação com que eles pronunciam para pronunciar da mesma forma com o mesmo sotaque com o mesmo ritmo da pronúncia mais exemplos de outros filmes e séries para vocês observarem a forma de falar com outros tons de voz no inglês britânico eles não falam o r retroflexo no final então em vez de ser easier eles dizem easier easier said than done 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 o que vocês podem perceber é que o TH aqui ele tem som de Z com a pontinha da língua presa entre os dentes e que esse som se assemelha muito soa, né parece como um som de D então é como se tivesse um Dzinho aqui e outro D aqui easier said than done easier said than done até porque pelo fato de ter esse D aqui às vezes eles suprimem um pouquinho o som do H aspirado ou do TH então ficou como se esse próprio D aqui tivesse emendado lá com A easier said than done easier said than done easier said than done ok? então fica mesmo aqui com essa impressão de que tem um D aqui e outro D aqui porque houve essa aglutinação dessas duas palavras easier said than done 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 né, vejam aqui easier said than done easier said than done man that's easier said than done man that's easier said than done man that's easier said than done Man, que é homem, também é cara. Para se referir a alguém, cara. Man, that's easier said than done. Vejam que aqui ele incluiu um that's. É mais fácil falar do que fazer. Literalmente, essa expressão significa é mais fácil dito que feito. Se nós fôssemos traduzir palavra por palavra, vejam que expressões não são traduzidas ao pé da letra, mas sim nós temos equivalentes em cada língua para expressar a mesma ideia. Então, quando nós, brasileiros, dizemos falar é fácil, difícil é fazer, essa é a frase que eles dizem nesse contexto. Easier said than done, ou então that's easier said than done. Que literalmente significa isso é mais fácil dito que feito. Dito, falado, falando é mais fácil do que fazendo. Mas vejam que aqui é essa forma do verbo. A forma do verbo é dito, feito. Done é o participio passado do verbo do, que é fazer. Said é o participio passado do verbo say, que é dizer. S-A-Y. Say no passado, simples. E no participio passado fica said, said. That's easier said than done. It's not easier said than done. It's not easier said than done. It's not easier said than done. It's a lot easier said than done. Vejam que em vez de that's, nós podemos dizer um it's. E aqui ele botou uma ênfase. A lot. A lot é muito. Então ele disse, é muito mais fácil falar do que fazer. It's a lot easier said than done. É muito mais fácil dito do que feito, né? A Eliane perguntou, isso é chamada de expressão idiomática ou estou errada? Aqui nós podemos dizer, até que é um provérbio, um dito popular, né? Nós temos vários. Acredito que seja mais por aí um ditado mesmo, né? Falar é fácil, difícil é fazer. It's a lot easier said than done. E vejam que ali a Bel candidatou easier said and done, já praticou. Vejam que esse easier, que é mais fácil, ele vem do adjetivo easy, que termina com y. Easy, E-A-S-Y, é fácil. E quando nós tiramos esse y e colocamos I-E-R, fica mais fácil. E quando nós estamos comparando duas coisas, né? Isso é mais fácil do que aquilo. Ou esse é mais alto que aquele. Ou é melhor que aquele. Esse que, nessas comparações, é feito por then. Ok? Then, para comparações. É mais fácil falar que fazer. It's a lot easier said than done. Sometimes that's easier said than done. Sometimes that's easier said than done. Sometimes that's easier said than done. Aqui ele diz. Sometimes that's easier said than done. Então, nós vimos que alguns disseram só a partir daqui. Easier said than done. Outros disseram, outros dizem. That's easier said than done. Com esse that's, né? Que isso é mais fácil de falar do que fazer. E aqui ele incluiu um sometimes. Às vezes é mais fácil falar do que fazer, né? Às vezes, falar é fácil, mas é difícil fazer. Então, ele colocou um sometimes. Que deu essa atenuada, né? Às vezes, falar é mais fácil do que fazer. I can't. Não posso. Não consigo. Não sei fazer alguma coisa. Ou não posso fazer. I can't. That's easier said than done. Falar é fácil e difícil é fazer. No português, inclusive, às vezes a gente diz assim. Falar até papagaio fala. Eu quero ver fazer. Então, seria outro equivalente para essa expressão aqui. That's easier said than done. Yeah, but that's easier said than done. You have to do it. You have no choice. Yeah, but that's easier said than done. You have to do it. You have no choice. Yeah, but that's easier said than done. Yeah, but that's easier said than done. You have to do it. You have no choice. Então, yeah. Esse yeah é um sim informal. É. Mas, falar é fácil. Fazer é difícil, né? But, that's easier said than done. Aqui ele incluiu um but, que é mas. Mas, falar é mais fácil do que fazer. You have to do it. Você tem que fazer. Você tem que fazer isso. No inglês, é preciso colocar esse it depois do do. Ok? Do it. Do it. You have to. Aqui esse have, que é ter, seguido do to, ele acaba tendo um sonzinho de F. Have to. You have to do it. You have to do it. Do it. Como se fosse a mesma palavra, tá? Uma coisa só, botando a ênfase no do, que é o verbo, que é a palavra mais importante, com mais significado. You have to do it. Do it. Do it. Cuidado para não dizer do it. Do it. Botando mais ênfase no it do que no do. Do it. You have to do it. Do it. Ok? Então, esse it também não é it. É it. It. Do it. You have to do it. You have no choice. Você não tem escolha. Então, aqui, além de aprender, né, esse ditado aqui, que falar é fácil, difícil é fazer, vocês aprendem outras frases úteis para o dia a dia. You have to do it. Você tem que fazer isso. You have no choice. Você não tem escolha. You have no choice. Esse you have no choice também poderia ser You don't have a choice. You don't have a choice. You don't have a choice. You have no choice. Não tem escolha. Tem que fazer. Ok? Como dizer fulano em inglês? Quando a gente não sabe o nome de alguém e se refere a essa pessoa como fulano, ou então quando nós estamos falando de maneira geral, e aí usamos esse fulano para representar qualquer pessoa. Então, como dizer isso em inglês? So and so é a expressão aqui usada para dizer fulano. Então, ele botou and this pretty little so and so. Little é pequeno. Então, ficou fulaninho. E esse fulaninho, ou essa fulaninha, ok? Aqui o pretty está dando uma ênfase para little. Pretty pode ser bela, quando se fala de uma menina, de uma mulher. Pretty. E little é pequeno. Esse pretty tem dois usos no inglês. Ou com o sentido de bela, para adjetivar, caracterizar alguém que é bonita. E também para dar uma ênfase. Bastante. Quando a gente fala assim, How are you doing? I'm pretty good. Como é que você está? Estou muito bem. Bastante bem. Muito bem. Então, ele acaba sendo um sinônimo de very. Só que não tão enfático. Very é mais enfático que pretty. Ok? Então, aqui ele pode estar dando uma ênfase para esse little. Então, and this pretty little so and so. E esse fulaninho. Ou e essa fulaninha. You little so and so. 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 So and so é com ifins, ok? No inglês. E esse so and so, além de ser fulano, fulana, quando a gente não sabe o nome, ou quando a gente não quer dizer o nome de alguém, ou quando a gente está usando de maneira geral, ele também é utilizado para se referir a alguma pessoa que é desagradável, ou que é irritante. E a pessoa quer usar essa de uma forma ofensiva. Então, you little so and so, não só fulaninho, mas um sujeitinho, ok? De uma maneira mais pejorativa, mais ofensiva. You little so and so. You, literalmente, é você. Mas também é utilizado de uma forma que equivale para nós a seu. Seu sujeitinho. You little so and so, ok? You look like so and so and so had a baby. Look like é parecer-se com alguém. Look like. You look like você se parece. You look like so and so. E ele não quis dizer o nome da pessoa aqui e disse, você se parece um fulano. And so and so had a baby. E o fulano teve um bebê. Teve um filho, teve um bebê. Então, aqui, so and so foi utilizado duas vezes e a pessoa não disse o nome da pessoa. Se refliu como fulano. You look like so and so and so and so had a baby. Had é o passado de have. Have é ter. Had teve. Had com um bebê bem sutil que vai emendar aqui com o A fazendo um linking sound. Um som que se conecta quando uma palavra termina por som de consoante. E a outra termina por som de vogal. É natural fazer uma emenda ali no som. Que no inglês nós chamamos de linking sound. So and so had a baby. They look like. Someone so and so met someone else's so and so and so on. Someone so and so met someone else's so and so and so on. Someone so and so met someone else's so and so and so on. Aqui parece um trava-língua. Um tongue twister. Em inglês trava-língua é tongue twister. Não é um tongue twister, mas pelos sons ali que se repetem muitas vezes, acaba soando, né? Parecendo um trava-língua. Mas vamos lá. Someone so and so. Vejam que o so and so, que é o fulano, aqui ele utilizou someone so and so, né? Algum fulano, someone so and so. Someone literalmente é alguém. Então aqui, todo esse someone so and so, né? O fulano de alguém, algum fulano. Matt, someone else's so and so. Matt, vejam que tem um E só e esse E é aberto. É o passado do verbo meet. Meet, M-E-E-T, que significa conhecer. Conhecer ou encontrar. E aí fica me. Someone else's so and so. Conheceu outro fulano. Esse else tem ideia de outro ou outra. Em outros contextos, pode ser mais. Ok? Mais ou outro. Então, o fulano conheceu outro fulano, né? Outra fulana. And so one. Aqui nós temos outra expressão útil para o dia a dia. And so one. E assim por diante. And so one. Você estava falando, explicando, exemplificando. And so one. E assim por diante. Então, vejam aqui também so and so duas vezes na mesma frase. Lembrando que é com ifem. E eu quero saber aqui nos comentários se vocês já conheciam essa palavra. Essa expressão para dizer fulano. Fulano em inglês. So and so. Digam aí para mim. Como dizer em inglês? Fazer dieta. Estar de dieta. Estou de dieta. Estou numa dieta especial. Ou você deveria fazer dieta. Enfim, frases do dia a dia relacionadas à palavra dieta. E com muito foco aqui no verbo. Nos verbos que vão acompanhar. E nas prepositions. E na preposição também que vai acompanhar em inglês. Aprender uma língua é desenvolver um olhar detalhado. Assim, detalhista. Vocês têm que ser detalhistas. Vocês têm que ser observadores e prestar atenção nos detalhes. Para que vocês comecem a entender as estruturas. E a utilizá-las de forma correta. Sempre vendo a estrutura em que aquela palavra está inserida. Porque nós podemos saber que dieta é diet. Diet. E como utilizar? Qual é o verbo que vai acompanhar? Qual é a ação? Vai exigir uma preposição? Qual vai ser a preposição que vai estar ali? Aqui no português, fazer dieta? Não tem preposição. Nós poderíamos dizer um artigo. Fazer uma dieta. Ou estar de dieta. No português, a gente usa de. Mas qual que vai ser em inglês? E muitas vezes, não vai ser literal. Então, você sempre tem que olhar de forma bastante consciente. Prestando atenção nos blocos do idioma. Nessas estruturas. Olhando a frase como um todo. E nunca nas palavras isoladamente. Dessa forma, vocês vão aprender muitas expressões, frases, estruturas de uma forma bastante natural. Assim como nós aprendemos o português. Então, vamos lá que eu trouxe vários exemplos para ilustrar essas expressões aqui. E esse vocabulário em contexto. I'm on a diet. 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 Eu estou de dieta. Então, o que vocês observam aqui? Em termos de preposição gramática, ela utilizou a preposição on. E o artigo indefinido, a, que significa um ou uma. Eu estou em uma dieta. Seria literalmente no inglês. Nós falamos, estou de dieta. Em inglês, I'm on a diet. E vejam a importância de escutar a língua para perceber que o M emenda com o O, que o N emenda com o A e que esse T é muito sutil. Vocês podem estar acostumados a falar diet no português. Ah, eu quero um alimento diet. Diet. Esse T não vai ter no inglês. I'm on a diet. 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 É um T. Ali quase... É um T mudo no final, né? Quase imperceptível. I'm on a diet. E se fosse negativo? Não estou de dieta. I'm not on a diet. É só nós inserirmos aqui o not. I'm not on a diet. I'm not on a diet. I'm 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 on a diet. Vejam que nós podemos dizer I am ou nós podemos contrair. Nós podemos dizer I'm... I'm on... I'm on a diet. Ou I am on a diet. I am. Sem contrair o verbo be. I am on a diet. 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 Viram que aqui ele falou de uma forma bem diferente, pausada, porque ele está dando ênfase. I am on a diet. I am on a diet. Então ele falou praticamente as palavras de uma forma mais marcada, né? Com mais ênfase. E fazendo essa entonação um pouco diferente, porque ele está colocando mais força ali, mais ênfase no que ele está falando. Eu estou de dieta. I am on a diet. Não, I'm on a special diet. Não, I'm on a special diet. Não, I'm on a special diet. No, I'm on a special diet. Não, eu estou em uma dieta especial. Ou seja, eu estou fazendo uma dieta especial. Não, I'm on a... Vejam que até as pausas que os nativos fazem, né? Tem um lugar específico para dar essa pausa, para dar essa ênfase. I'm on a special diet. Aqui vai ser sempre pronunciado tudo junto. Aqui é I'm on a special diet. Special, C com som de X. Special. L, na pontinha da língua. Special. Não vai ter som de U, como no português a gente diz especial. No inglês isso nunca vai acontecer. Special. No, I'm on a special diet. 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 Vejam que é muito bom fazer uma imersão na língua para ver a mesma frase sendo dita por diferentes pessoas. Uns falam mais rápido, outros falam mais devagar. Uns falam num ambiente mais silencioso, outros num ambiente mais ruidoso. E assim a gente vai aguçando cada vez mais o nosso listening para identificar essas estruturas, frases, vocabulário, independentemente da velocidade com que eles são ditos. Por que ele está de dieta? Aqui é porque está ele em uma dieta. No inglês, como aqui é uma pergunta, aquele is, que é o verbo to be, tem que vir antes da pessoa, do sujeito. Por que ele está de dieta? Eu preciso fazer dieta. Eu preciso fazer uma dieta. Então, a partir de aqui, não é mais o verbo estar de dieta, que é com o verbo be. I am, you are, he is, she is. Mas agora nós estamos focando em frases com a ideia de fazer uma dieta. E aí, em inglês, vocês percebem que apesar de terem, de existirem dois verbos em inglês, apesar de existir dois verbos em inglês que significam fazer, nós temos o do e nós temos o make. Eles não utilizam nem os dois. E isso que é aprender uma língua, é pensar no próprio idioma, é ver como os próprios nativos falam e absorver essas estruturas. Fazer que elas incorporem no nosso vocabulário. E aí nós vamos dizer que nem eles, falando corretamente, e sem fazer aquela batalha mental de tradução, qual é a palavra que eu uso. Não, vocês já vão saber que fazer dieta, equivalente a isso em inglês, é go on a diet. Go, literalmente, é ir. Ir em uma dieta, como assim? Não. I need to go on a diet. Eu preciso fazer uma dieta. I need to go on a diet. Need é precisar. I need, eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, vai ter uma ação, um verbo depois, a gente precisa inserir esse to, aqui entre os dois verbos, tá? Eu preciso fazer, claro que aqui está escrito ir, mas equivale para nós ao fazer, e aí nós temos que adaptar para soar natural nas duas línguas. I need to go on a diet. Eu preciso fazer uma dieta. Vocês percebem que esse to acaba não tendo nenhuma tradução, né? Não é palavra por palavra. Go on a diet. You should 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 go on a diet. Você deveria fazer uma dieta. You should. 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 Nós não pronunciamos a letra O, nós não pronunciamos a letra L, e o D é bem sutil. You should go on a diet. You should go on a diet. E ele fala, né, toda uma carinha, né, não é alguma coisa assim que, às vezes é fácil de dar esse conselho, mas às vezes a pessoa tem que ajudar, quer, tá preocupada. You should go on a diet. Olha a carinha dele, a expressão dele. Earl tells me to go on a diet. Earl, que é o nome da pessoa, tells me to go on a diet. Me diz, né, diz pra mim, me diz pra fazer uma dieta. Earl tells me to go. Então, aqui é o verbo tell, que é dizer, contar, e ele tá no presente, na terceira pessoa do singular, né, alguém diz, alguém fala. Nesse caso é Earl, o nome da pessoa. E aí nós temos esse S aqui, que é a conjugação do presente, tá? Então, Earl me diz pra fazer uma dieta. You're gonna have to go on a diet. You're gonna have to go on a diet. Você tem que fazer uma dieta. Na verdade, aqui ele diz, aqui o going to indica futuro. Você vai ter que fazer uma dieta. Nós podemos pronunciar de duas formas. Going to ou então gonna. You're gonna have to. Você vai ter que go on a diet. Fazer uma dieta. Então, vejam que aprendendo as estruturas, nós podemos substituir elementos, expressões, verbos, pra dizer outras coisas. You're going to have to. Você vai ter que, e aqui nós podemos substituir por outras coisas, né? Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que, enfim. E aí, ou nós podemos simplesmente dizer ou não esse going to, né? Vocês viram que tem várias formas. You should. I need to. You need to. You're going to have to. Então, é muito mais que aprender palavras, falar uma língua. É muito mais que aprender uma estrutura. Porque vocês podem saber que, ah, fazer uma dieta é go on a diet. Mas onde é que eu vou encaixar essa estrutura na hora que eu falar inglês? As pessoas dizem assim, tenho dificuldade em formar frases. A dificuldade de formar frases vem de que a pessoa ainda não teve exposição suficiente ao idioma ou até já está tendo exposição, mas ainda não deu tempo pro nosso cérebro absorver, né? A ponto de lembrar na hora de usar, ou ainda não usou. Porque é quando a gente usa algo que a gente aprende que consolida, né? A nossa cabeça não é um depósito de informações. Nós precisamos estar constantemente acessando essas informações, utilizando pra que elas sejam úteis e o nosso cérebro não descarte durante o sono. Aquilo que a gente não usa, ele deleta. Vai sendo substituído por outras informações. Então, aprender estruturas, focar não só na estrutura em si, mas em que outras estruturas elas vão estar combinadas. E aí usar sempre que você tiver uma oportunidade. Nem que seja mentalmente. Vocês estão aqui todo mundo conversando em português, mas aí você começa a pensar em inglês aí na sua cabeça. Hum, isso em inglês eu diria dessa forma. E assim você vai exercitando o seu inglês. Por que todo mundo tem que fazer dieta? Então aqui nós temos why, que é o porquê de pergunta. Por que todo mundo tem que fazer uma dieta? fazer uma dieta? Ou simplesmente fazer dieta. No português não necessariamente nós utilizamos o uma, mas vocês percebem que no inglês é necessário. Go on a diet. Everyone, todos, todo mundo. Have to, tem que. Tem de fazer. Why does? Esse desce tá aqui porque é uma pergunta no presente, terceira pessoa do singular, todo mundo. Então por que todo mundo tem que fazer dieta? E aí você pode dizer outras coisas substituindo, né? Why does everyone have to? Por que todo mundo tem que trabalhar? Why does everyone have to work? Enfim. Eu estou recomendando que você faça uma dieta rigorosa imediatamente. Veja, o médico aqui no consultório dizendo, I'm recommending. Eu estou recomendando. You go on a, que você tem um que invisível aqui, ele omitiu, que você faça uma dieta restritiva, strict, rigorosa. Nós podemos dizer que é rigorosa. Uma dieta rigorosa, imediately. I-M-I-R-I-R-I-R-I-L-I. Vejam que aqui nós temos esse E que nós não pronunciamos. E esse primeiro E tem som de I. I-MI. I-M-I-D-I-A-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I. Recommending, recommending e me. Aqui no me que tem que estar a ênfase. Immediately. Pronunciation, pronúncia, vai muito além dos sons das letras. Mas nós temos que ver a entonação. Entonação tem a ver com pronúncia, como que eu vou pronunciar. O ritmo do idioma, as pausas que a língua faz. E, é claro, a sílaba mais forte. O inglês não tem acentos, então, onde eu vou pôr a força na hora de pronunciar? Immediately. Vem aquelas frases de criança. I can go on a diet, but you'll always be ugly. Eu posso fazer uma dieta, mas você sempre será feio. Mas você sempre vai ser feio. Então, aqui nós temos algumas estruturas interessantes, que é o can. I can, eu posso. Vejam que não tem to depois de can. Pessoal, não tem can. Depois do can, não tem to. I can go. Diferente do verbo need, nós vimos que tem que ter o to, antes de colocar o próximo verbo, eu preciso fazer uma dieta. I need to go on a diet. O verbo can, nunca vai ter o to depois. Eu posso fazer dieta, ou eu posso fazer uma dieta. But you'll always be. Esse apóstrofo LL aqui é o will, que tá contraído. But you'll always be ugly. Ugly é o oposto de beautiful. Ugly, feio, beautiful, bonito. Always, sempre. E fica será no futuro, vai ser por causa desse will. Ele tá modificando esse be, que é ser ou estar, e ele fica no futuro. Mas você sempre será, will be, será ugly, feio. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, lembrando que amanhã é o último dia da nossa Black Week, com promoções de todos os cursos, todos os idiomas, por um valor super acessível para você não adiar mais o objetivo de falar inglês, espanhol, francês, ou aperfeiçoar o seu inglês através de músicas, ou então com alguns cursos específicos para entrevista de emprego, ou então para negócios, reuniões, palestras, apresentações em inglês, para entrevista de emprego, palestras, leitura e escrita de textos técnicos, formais, acadêmicos. Quem tá aí no mundo acadêmico fazendo uma pós-graduação, um estrago, um doutorado, precisa ler artigos, escrever artigos científicos, monografias, escrever textos formais. Então, temos aí vários cursos para atender a sua necessidade, seja ela qual for, ok, pessoal? Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, e lembrando que o link para vocês verificarem todos os cursos e os valores estão aqui na descrição dessa live, também tá no link na bio do Instagram, ok? Então, gostaram? O que vocês aprenderam de novidade aqui? A Roberta Lopes perguntou, o curso completo não vai entrar na Black Friday? Todos os cursos completos estão na Black Friday. Curso completo de inglês, de espanhol e francês. Programa de fluência para adultos. Todos eles estão na Black Friday, ok? O Abel Cândido botou mais ou menos ali como se fala, né? O immediately. É o immediately. O D, quando vem entre sons de vogais, os americanos costumam pronunciar com som de R. Então, sim, pode soar immediately. 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 Isso aí. O Abel disse que strict, uma palavra nova para ela. Yes, strict. É rígido, rigoroso, ok? A Cristiane perguntou, daria para ser I need to do on a diet? No, no way. De jeito nenhum. Vocês viram ali os exemplos que eu trouxe? É go on a diet. Não se usa o verbo fazer. Isso é o português, ok? Ouvindo parece só duas palavras. Liga tudo. Exatamente. I'm on a... Porque ali nós temos consoante vogal, consoante vogal. Vai ficar I'm on a... E aí vocês percebem que parece que tem outra palavra, porque começou com consoante. Não teve um link em sound. I'm on a diet. I'm on a diet. I'm on a diet. Dieta e regime é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Dieta, regime, fazer um... Um regime, fazer uma dieta. A Priscila disse que não conhecia a so-and-so, nem a Sueli Selma. Nunca ouvi falar. Já aconteceu eu esquecer o nome da pessoa. Aí eu disfarçava, rendendo o assunto. Às vezes acontece a gente estar falando com alguém e esquece o nome de com quem a gente está conversando. Se a gente for perguntar, mas qual é o seu nome mesmo? Em inglês é What's your name again? What's your name again? Again significa de novo. Porque às vezes a gente não quer dar entendimento porque as pessoas saibam que a gente não lembra, né? Porque às vezes a pessoa está ali Ah, que legal, eu te encontrei, lembra da gente. E às vezes a gente não lembra. Acontece. Ok, guys. So, thank you so much for coming. Alright. Nos vemos na semana que vem. See you next Tuesday. Da semana que vem. Have a nice weekend. Tenham um bom final de semana. And see you. See you next time. Goodbye.